Música Bom amigos do canal Rei do Som, bem vindos a mais um vídeo de discas Nós estamos aí no décimo vídeo dessa sequência, já tivemos outros no passado Mas dessa sequência aqui, nós vamos para o décimo vídeo O que acontece? Eu vou exemplificar para vocês um negócio aqui interessante Você comprou o seu disco tão desejado, você foi lá, comprou um disco importado Primeira prensagem, 1976, você importou ele, pagou em dólar Esperou três meses para chegar o seu disco E aí você vai ouvir o seu disco, então você coloca ele aí no seu toca disco Só que detalhe, quando ele chega aqui no final Nós vamos filmar aqui, o que vai acontecer? Ele vem raspando no seu disco Bom, você vai ficar muito nervoso, muito irritado, vai arrancar os cabelos, xingar todo mundo Mas passando aí o momento da ira, você vai ter que resolver o seu problema Onde está o seu problema em geral? Alguns detalhes nós temos que observar Se o borrachão é original Se ele, vamos colocar um borrachão muito alto, por exemplo Com a volta dos discos, aí o pessoal vende, toca discos de qualquer jeito aí E pega elementos que não são originais do aparelho Então se tiver um borrachão muito alto, ele vai propiciar isso Se você tiver também, às vezes dois Ou então, aqueles protetores Ou então, a altura do prato, por algum motivo Eu já peguei essa situação, está mais alto também Acontece isso Mas, em geral, não é nada muito complexo Está nesta regulagem aqui Que é feita nessa meia lua Essa meia lua é que levanta Vamos ver aqui, eu vou levantar aqui Ela é que levanta ou abaixa o braço Eu estou abaixando, ela abaixa Só que, ela está muito baixa Ela está muito enterrada Então, o que acontece? Ela não levanta o suficiente para o braço sair fora da altura aqui do disco Bom, a maioria dos toca discos tem um parafuso Deixa eu tentar colocar aqui Bem aqui Os gradientes, em geral, todos são aqui E são Philips Está certo? São para chaves assim, desse tipo aqui Apesar de estar suja a chave desse tipo Outros são de fenda, normal Alguns toca discos Tem essa regulagem Aqui do lado Na haste que levanta Não como esse aqui na vertical Mas está na horizontal Em geral, são chaves São parafusos Philips ou Allen E normalmente, minúsculos Você precisa de chaves especiais Para fazer essa regulagem Então, o que tem aqui? Nós temos Para a direita Se eu rodar aqui para a direita Nós vamos abaixar mais E se eu rodar para a esquerda Nós vamos levantar Então, eu vou ter que levantar A dica aqui para você não errar muito Deixa eu pegar outra chave Estou com a chave errada É fazer uma regulagem gradativa Levanta um pouquinho Testa Claro que você não vai testar Com o seu toca discos importado Com o seu disco importado Você vai pegar um disco convencional Aí, usado Que está velhinho Que você pode fazer Então, eu estou virando aqui Para a esquerda A gente vai ver aqui Que vai levantar o braço Até levanta o braço um pouquinho Detalhe Você levanta o máximo que der Mas deixa um pequeno espaçamento aqui Ele não deve ficar colado no braço Está certo? Deve ficar um pequeno espaçamento Vamos verificar se já resolveu um pouco aqui Eu vou colocar lá de novo no final Vamos adiantar o processo aqui Olha lá Já resolveu Ele já vem mais alto Um outro detalhe também Se a gente levantar demais aqui O braço precisa de um espaçamento aqui Para ele funcionar Se você levantar demais Ele fica travado no alto E ele vai atrapalhar outras regulagens Ele tem que ter uma pequena folga também Então você tem essa facilidade do processo Alguns garrar Essa altura você regula num pino Desse lado de cá Sextavado E dá para virar ele até com a mão Assim Ou com um alicatinho de bico Ou uma chave De boca Para você fazer essa regulagem Gradativa de altura Também Então a maioria A grande maioria dos tocadistas Tem essa regulagem E por que tem essa regulagem? Por que não é fixa? Porque a gente tem a possibilidade De trocar cápsula E colocar cápsulas que são mais altas Então ela vai até Vai mais para baixo Ou cápsulas mais curtas Elas vão mais para cima Então vai precisar ajustar Para que a agulha alcance o disco O suco do disco E também que não volte assim Dessa forma raspando no seu LP Então espero aí que vocês Tenham gostado Eu faço essas explicações Para as pessoas que não tem nenhum conhecimento É claro que as pessoas que já tem Tocadistas mais sofisticados Aí já sabem disso Então desprezem aí Levem isso em consideração E os amigos aí Que necessitam desse tipo de informação Eu fico muito contente Quando alguém escreve para mim Olha, esse vídeo resolveu o meu problema Eu fico muito feliz em poder ajudar Então tá aí gente Espero que vocês tenham gostado Que vocês compartilhem Deem seu like aí Que vocês se inscrevam no canal também Um grande abraço a todos Até o próximo vídeo Se Deus quiser Até lá Tchau Tchau Tchau